Mais uma vez, cá estamos nós, vamos dançar um SEMBA. Não é samba? Não é samba. Semba. Mas podia ser. Com é. É com é, semba. Lá é uma dança que se dança à par, é uma dança social lá vinda de Angola. Bem divertida, um espírito diferente da Kizomba, que a Kizomba é mais... Agarradinho, mais in love. Mais in love. Aquela beat, né? Aquela coisa, né? Um mais um igual a dois, eu e você. Igual o Yu Yu. Exato. É isso. Joana Machado. Exato. Venham experimentar uma aula de SEMBA. SEMBA. Aprender a fazer... Não fiquem assustados com o que vão ver, ok? Exato. Tudo se começa suavemente até se chegar àquele nível assim maluco, ok? Exatamente. E é muito divertido, muito contagiante. Contagiante. E digo a toda a gente para experimentar. Venham experimentar. Beijinhos e abraços. Até já. Com muitos palhaços. Pah! Tchau. 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 Tchau.